Música Eu vivo em todo lugar E sei bem como o mundo tá Trilha de pessoas, trilha de desejos É um risco se apaixonar Mas tive que te conhecer Quando eu sinto, eu sinto Não dá pra entender Troca de energia Entre eu e você Responde Eu faço valer E esse sentimento bom É um risco diferente Tipo esse som Teu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação Presente Mentor Teu beijo pode me causar Caralho, esqueci a letra Teu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação É gosto doce É gosto doce Que causa alucinação 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.